Olá, ilustríssimos amigos e amigas, seguidores do canal Relíquias Históricas, preparei um vídeo aqui especial sobre a moeda mais colecionada, mais vendida, mais procurada de prata, que é essa moedinha da mocinha, cunhadas entre 1924 e 1934. Então agradeço a todos vocês e também aquela gama de seguidores que eu sei que não é inscrito no canal, mas eu sei que está todo dia assistindo, compartilhando, dando aquele like, aquele joinha que eu estou sempre pedindo a vocês, que é muito importante para o canal. Então eu vou mostrar a importância dessas moedas no cenário da numismática, seus valores em MBC, Soberba, Flor de Cunho, preste muita atenção na quantidade de tiradas, eu vou mostrar todas entre 1924 e 1934, da forma mais rápida, clara e objetiva possível. Tem moedas em reverso e horizontal, tem moedas de reverso e invertido, tem moedas de baixa cunhagem. Então a cunhagem, a quantidade de tiragem anual, isso implica no valor de uma moeda. E outra também, o estado de conservação. Estou mostrando duas moedas aqui, ó, Flor de Cunho, tá? Comprei lá numa numismática Vieira, tá? Moedas novinhas, tá? Então dá para ver todos os detalhes, tá? Então vamos falar sobre essa moeda aqui. Então está aqui no inverso, né? O busto de séries voltado à direita dentro de um círculo, personificando a República do Brasil. Junto à orla aqui, 21 estrelas representando os 21 estados do Brasil naquela época. No reverso aqui, no disco do República dos Estados Unidos do Brasil, 2 mil réis, tá? 2 mil réis, no meio de ramos de café e tabaco unidos por um laço. Aqui em cima, ao alto, um feixe de varas, em pala, chamado fácil. Ela tem 500 gramas, não, é prata 500, 26 milímetros, 8 gramas de prata. Então tá aqui, prata 500 milésimo, aqui, 8 gramas, 26 milímetros. Então aqui, todas elas. Então preste atenção na quantidade de cunhagem que muda os valores, tá? Muda os valores aqui, ó. A de 1924 foi a cunhagem mais alta, então 9.147.000, é a mais baratinha, de 1924, tá? 25, aí é de 31, a mais baixa cunhagem, 1931. 30 reais, 50, na soberba, flor de cunho, 130 reais. A de 35, embora seja um pouquinho mais barata, não deve ter saído isso aqui tudo, né? Então por isso que ela é um pouco mais valiosa do que a de 31. Agora aqui, a notícia boa, a de 1924, embora tenha a maior tiragem, ela teve isso aqui, ó. Reverso horizontal, aí já vale BC, que vale MBC, tá? MBC, soberba e flor de cunho, tá? Reverso horizontal vale 750 reais, invertido vale mil reais. Já de 1925 também, teve só reverso invertido, tá? Então quem tiver moeda de 1924 e 25, dá uma geradinha nela. Mas isso não quer dizer que a sua moeda vale mil reais se você encontrar a reverso invertido. Presta atenção no estado de conservação de moeda, tá? Igual essa minha que eu mostrei, mil reais. Aí tem MBC, aí tem soberba, tem MBC. Uma BC, aí já cai aí pra 50 reais. Então essas aqui são moedas flor de cunho, tá? Presta atenção. Agora eu vou mostrar a moeda BC. Aqui, ó. A diferença. Aqui. Olha aqui, ó. Aqui você vê todos os detalhes aqui, ó. No feixe de varas, aqui já não tem mais. Tá? Tá bem desgastado aqui na orla aqui, ó. Aqui. Olha a diferença das séries aqui, ó. Totalmente desgastado. Tem um que já é uma moeda BC, tá? Mas aqui, até as folhas aqui, ó. Já tá bem lisa aqui, ó. Tá vendo? As duas. Tanto a de 20... Tanto a de 27 como a de 29. E tem moedas por aí, Brasil, fora, em condições piores. Já vi em bancas, moedas em condições bem piores. Olha a serrilha, como é que tá bem desgastada. Tá? Quase eu não vejo mais a serrilha a diferença dessa aqui, ó. Olha lá. Perfeito. Então, obrigado aí a todas pela atenção. Forte abraço. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, pessoal.